Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e dessa vez eu vim participar de uma corrente pessoal Sim, é a corrente que o Stux pensou, bolou, imaginou, sonhou É a corrente do diamante, a gente tem que achar diamante o mais rápido possível E tem que estar no Hardcore, não posso usar textura, não posso apertar o F3, não posso pausar o vídeo, tá certo pessoal E o vídeo explicativo dele vai estar aí na descrição do vídeo, tá certo Então vamos lá, um jogador, criar novo mundo Dima, go Aqui ó, Hardcore, criando novo mundo pessoal Vamos sair no lugar que tem árvore, por favor Vai, vai, cria, 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 cria Aí, na jungle, nossa, perfeito Vamos pegar essa árvore aqui rapidão Não podemos dar mole E como vocês podem ver, o cronômetro vai estar aí na tela, tá certo E eu estou cronometrando aqui para eu ter uma ideia também Às vezes eu vou falar o tempo, mas não sei se vai ser o tempo certinho Porque eu demorei alguns segundos para apertar o cronômetro aqui, tá certo Vamos pegar bastante madeira, porque eu não quero dar mole Aqui Vamos pegar madeira Ah, esse cachorro latir e passar moto, pessoal Eu tenho que deixar, tá certo Por quê? Porque eu não posso pausar e nem cortar o vídeo Então vamos lá aqui ó Quero mais, quero mais madeira Eu já vou afundar aqui mesmo E eu vou ter que ir sempre cavando de dois em dois Por quê, pessoal? Para não morrer, tá certo? Admito, tentei uma vez Mas eu consegui cavar numa ravina Que estava em suspensa, sei lá Aqui ó Vamos ver quantas madeiras deu Trinta e duas Essa é a nossa cota de graveto Tá certo? Vamos fazer carvão com aquilo ali Aqui é para fazer o workband Tá lá Tá certo? Go Aí Aí Eu pensei em estar fazendo um pouco de barulho Porque o HD dele é zerado Aí ele tá pensando Olha eu craftando errado É atenção, pessoal Estou muito tenso Estou muito tenso Porque eu queria ser um dos mais tops dessa corrente Será que a gente consegue? Cadê o pessoal torcendo? Cadê? Vamos pegar aqui só três Né? Aí peguei já Peguei já Nem deveria ter quebrado o workband Perdi tempo Nossa, agora Para mim tudo vai ser tempo nisso daqui Correria do diamante A febre do diamante É que eu assisto um programa do Discovery Channel E... E é a corrida do ouro Olha lá O cachorro latino Não posso cortar Que beleza Maravilha Aqui ó Vamos descer aqui Tá certo? Desço aqui agora Assim vai demorar mais, pessoal Mas é uma certeza Que a gente vai ficar vivo Tá certo? A polícia Olha lá Vocês escutaram? Eu não posso nem reclamar pra eles Senão Eles vão perguntar É, que você é o humano Spock? Você vive matando as ovelhas Os porquinhos por aí? Daí já veio a Pandora latina Vai Pega, pega Tá certo Tá certo Queria achar já ferro Já Seria muita sorte Porque lá embaixo Vai ser mais difícil ainda achar ferro Eu vou assim, eu acho Não é mais seguro Vai demorar muito Mas o dobro Mas é a nossa segurança Nossa, eu tô com a vontade De apertar F3 Ixi Não, 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 não Ah Droga Droga Eu não vou por ali não Fazer uma espada Uma espada Uma espada Vai, vai, vai Vai Meu Orchibage Meu Orchibage Eu não posso morrer, galera Não, eu não vou por aqui Definitivamente não dá Eu vou pra cá Eu vou pra cá Sou cagão, pessoal Não posso morrer Não posso Ferro Por favor Cadê você? Quanto tempo eu acho que eu vou conseguir? Já passamos de 4 minutos já Nem ferro achei Nossa, já pensou o vídeo do Mano Spock? 8 minutos e já achei diamante Nossa, recorde Um amigo meu, ele tentou achar diamante Ele achou diamante em 10 minutos cravados Ferro Nossa Vai, vai, vai Nossa Suficiente pra picareta Vamos lá Caminhão de gás vai passar Mas eu sei que vocês vão entender, pessoal Porque o vídeo vai sair assim Porque é tudo pelo bem da corrente Quem vocês acham que eu vou indicar, hein? Eu queria indicar uma galera Que eu não tenho tanta proximidade assim Pra dar oportunidade Mas se eu não conseguir achar Ou se eles recusarem Eu vou convidar meus amigos Nossa Nossa Vamos descendo aqui Quebrou, quebrou Cadê meu workband? Coloco o workband Tá certo Vamos craftar Vamos craftar duas picaretas Pra não perder tempo Eu já deveria ter craftado umas 10 Porque eu só vou fazer a picareta de ferro Quando eu chegar na boca do carvão Perdi? Perdi o workband? Não Mais ferro Vou pegar essa questão de segurança Cadê o diamante? Ai, galera Tô tenso Passamos os 6 minutos já Eu acho que é, né? Como eu falei Eu tô meio atrasadinho Com o cronômetro Eu tô morrendo de vergonha Porque Minha mãe tá ali Na parede do lado Escutando Ela pensa que é descolada Ficar escutando minha gravação Né? As ideias, pessoal Ela quer escutar o vídeo Primeiro que vocês Não é certo isso, né? Não é certo Não é? Desce, vai Eu vou subir Vou ver aquela lava lá embaixo Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver se afunda Não é, não é Não é, galera Não é Então vamos fazer assim Nossa Olha só A loucura Que a gente faz atrás do diamante Cai aqui Nossa Pessoal Me dá um cagaço Sério Não passa uma agulha Quando Aí Dá pra cair aqui Será que vai ter diamante lá? Redstone Me dá Me dá uma força Redstone Nossa Era pra ter diamante aqui Deixa eu colocar uma Nossa Eu dei o lava Trava tudo Meu PC não é da NASA? Nossa Nenhum diamante Mancada, galera Era mancada Vamos ver pra cá Não, Creeper 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 Não Quase caí Zombies Zombies Mata os zombies Não, não sei de onde tá saindo tanto assim Não sei Não sei Não sei Proteção Proteção Cadê, cadê, cadê De onde que eu vim Eu vim dali, né Eu vim dali Então eu vou colocar uma pedra aqui Ai galera, tô muito tenso Já passou de oito minutos aqui procurando carvão Carvão, ó Procurando diamante Diamante é um carvão, né? É, é Pra quem não sabe, é Vamos continuar aqui descer, então Vamos continuar aqui descer Assim que ele bateu o microfone Eu acho que a gente tá Acima do nível ainda Tem monstro aqui perto, mano Cadê, Dima? Cadê os Dima? Aqui, ó Já cheguei no final Então ali Tem que subir mais Vai ser mais ou menos aqui Não Aqui o nível Ai, ai Tomei um couro do Creeper ali Tamo aqui em busca do diamante Nossa Muita aventura essa série Essa série não Esse desafio Essa corrente Caraca Pessoal, sério E uma coisa que eu não poderia deixar de estar falando pra vocês Tô muito feliz Porque o canal tá indo super bem Graças ao apoio de vocês Vocês sempre dando aquela força Aquele incentivo, sabe? É cada comentário, galera Que tipo Eu falo Porra Desculpa o palavrão, tá? Eu falo Porra Essa galera tá curtindo, mano O apoio deles É tipo Surreal, pessoal Nunca pensei que Eu chegaria a ter Um canal desse jeito Né? Vamos fazer Já vamos fazer Nossa situação aqui Vai Porque É um sonho, galera Fazer uns vídeos Pra galera curtir Tá ligado? Então vamos fazer aqui Ah Tá certo Tá certo Deixa aí Deixa aí Nossa Dez minutos Será que eu não vou achar Nenhum diamante, mano? Cadê os Dima? Nossa Eu sou o mais feio De achar diamante Nunca tive sorte Pra isso mesmo Deixa eu ver Eu já esqueci Já gastou tudo? Caraca Então Vou fazer umas tochas Aqui Só com dois Isso Agora aqui Esse carvão Que tá aqui Eu vou usar Pra fazer o ferro Tá certo Galera Eu vou É pra cá Pra cá Vai ter Certo Sério Tô 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 Eu não posso saber a camada. Bateu o sinal na escola e a galera tá enfurecida lá. Espero que esse intervalo passe rápido. Vai. Cadê os diamantes? Nossa, mais de 12 minutos já. Esqueci de pôr. Fiz as tochas pra não pôr. Vai. Olha lá, os viadinhos estão tudo gritando lá dentro da escola. E aí, galera, vocês já postaram no comentário quem vocês acham que eu vou indicar pra essa série? Esse suicídio aqui. Vai, mano. Vai. Eu sou, mano, Spock. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. Às 8 da manhã. Ai, 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 ai. Ai. Então, a gente tem que cavar aqui? Não, 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 não. Então... Nossa, perto da lava tem que ter diamante, mano. Tem que ter. Vai, Spock, mano. Sorte pra você. Sorte pra você, filho. Sorte pra você, filho. Pula, mano. Aê. Ai, ai. Já tô cansado de procurar diamante. Já não vou achar mesmo. Quebrou a picareta. Vou lá pegar a picareta de ferro. Corre, dá uma corridinha pra ir mais rápido. Pum. Aê, 6 ferros. Fazer duas, galera. Duas. Sorte pra nós. É tudo ou nada agora. Já temos a picareta. Não, é. Tô impressionado com a ideia desse menino. Diamante, vai. Ó, eu vou... Nos próximos... Ó, eu vou atravessar essa daqui, essa próxima paredinha. Vai ter diamante, vai. Não. Mas... O mais perto que cheguei foi terra. Deve ter feito uma pá, mano. Eita, buzinada boa. E, pessoal, não vou poder cortar isso. Não vai. E aí. Ai, ai, cadê? Nossa, sério. Eu acho que eu tô cavando em volta do diamante. Sério. Quem acha que eu tô cavando em volta do diamante, dá... Deixa o comentário aí, porque... Eu preciso estar conversando com vocês. Estão me sentindo muito só aqui. Pegando esse diamante. Tá certo? E o que que eu achei aqui? Ah, redstone. Ferro. Ah! Ah, não. Não. Não, pessoal. Aí, achamos. Achamos. Vamos terminar. Vamos terminar logo. Vamos terminar logo. Pega o diamante. Pega o diamante. Aqui. Aqui, pessoal. Terminamos. 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 Em pouco mais de 16 minutos, pessoal. Deixa eu virar aqui. Opa. Opa. Aqui é o minerador Mano Spock. Vamos colocar uma tocha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa corrente, pessoal. Quem puder deixar aquele like e adicionar nos favoritos. E deixar um comentário. E a cachorrada solta está latindo. Muito, muito obrigado pelo feedback de tudo, pessoal. Um forte abraço do Mano Spock. Eu não vou poder cortar isso. Desculpa, pessoal. Mas um forte abraço. Fui. Team Spock. E tem mais ali, ó. Tem mais, tem mais.